Música Olá pessoal, ano novo 2021 vem aí, expectativas em cima desse novo ano, novas histórias para contar E quero convidar você para o dia 30 de dezembro, às 20 horas Nós estaremos na minha página no Facebook, conversando com alguns amigos que passaram esse ano com a gente Nas nossas lives, perguntando, o que você espera para 2021? Quais são as expectativas de um ano novo? Um ano que precisa chegar para renovar as nossas esperanças de que tudo vai passar E que vai ser um, você diz, melhores Aguardo você nesse momento Música